Nós temos inclusive exemplos de países onde a maioridade penal está numa faixa etária bastante inferior à que temos no Brasil e a criminalidade continua a ser alta. O que nós temos que fazer é garantir, em primeiro lugar, acesso de crianças e adolescentes às políticas públicas de saúde, de educação, de formação profissional. Em segundo lugar, nós transformarmos esses espaços que servem exatamente para aquelas medidas que são tomadas quando há transgressão por parte de menores à legislação, elas sejam preparadas para resgatar esses jovens, para recuperá-los e dar a eles, de fato, a possibilidade de se inserirem na sociedade. Na pior das hipóteses, nós admitimos até um tempo maior para essas medidas, mas de forma alguma nós colocamos esses jovens para responderem por crimes na mesma forma que os adultos.